Eu preciso pausar a gravação. Pausa, tem pausa aqui, ó. Vamos ver onde é que tá aqui. Não sabe até onde a gente pode ir. Aí, pode só gravar. Deixar um pouco esse carro aqui. Paus. 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 A qualidade que eu transmiti a essa balanceira toda. E agora, o que é? O que é? Paus. Da qual é a qualidade que eu transmiti? E o outro lado de uma parede. 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 E o outro lado de uma parede.